Fala pra mim o que o povo gosta de saber. Previsões pra 2023. 2023 não começou ainda, você sabe, né? É, mas a senhora não começa a querer mudar o calendário também. 2023 só a partir de março. Claro, carnaval. Passando carnaval, é óbvio. Não, entrada do sol em ares. É que nós consideramos o ano astrológico. Eles são cheios das datas deles, gente. Eles têm os negócios deles. Ah, eu vou saber quando é que o sol vai entrar em ares. Eu nem sabia que eles estavam namorando. É 20 de março. 20 de março começa o ano. É, começa o ano. E aí problema traz problema. Tudo que a gente está vivendo agora é 2022 ainda, sim. Mas o nosso maior problema serão doenças. Não vai ter uma pandemia agora em 2023, mas 2023 vai ficar marcado por grandes catástrofes naturais. Eu falei isso num vídeo. Nós vamos lembrar do ano de 2023 igual a gente lembra do episódio da Torre Gêmeas. Só esse terremoto na Turquia já vai fazer com que... Turquia e Síria já vai fazer com que esse ano seja lembrado por muitos. Não para de morrer gente naquele negócio. Eles tiram mais mil, duas mil por dia, cara. Que absurdo. Exatamente. Então, assim, nós vamos viver esse tipo de coisa com muita frequência. Então... Chega no Brasil ou não? Tragédia natural no Brasil? É, mas com chuva, vento... Ah, tá, tá. Mas os tremores que a gente vai sentir aqui serão maiores. Os lugares que percebem serão maiores. Claro que a gente está seguro em relação a isso, né? E qual continente é o país que vai mais tomar problema esse ano? Ah, Estados Unidos. Fiquei. Fiquei. Estados Unidos. Vamos mudar os planos. Estados Unidos. É, é difícil. Nós vamos ver, de uma forma geral, como eu falei. Óbvio que nós temos temporada de furacão, temporada de chuva, temporada disso, temporada daquilo. Certo? Sendo que a gente vai ver essas coisas com maior intensidade, como está sendo esse terremoto agora. Tem guerra esse ano? Olha, um acirramento e outros países vão entrar nessa briga. Eu temo por uma terceira guerra. Não como foram as outras duas, que agora pode ser uma terceira guerra cibernética. Entendeu? Mas, assim, é necessário, vamos lá, na África. Quantas pessoas morrem de fome na África? Quantas pessoas morrem na África com várias doenças evitáveis, que têm vacina? E por que que os Estados Unidos, a União Europeia, todo mundo não manda remédio, não melhora e não elimina as doenças lá? A gente não está nem aí. Aí, quando as doenças da África chegarem na União Europeia, chegaram nos Estados Unidos, aí arruma tudo rapidinho. Enquanto não entenderem que o que acontece no Brasil influencia lá do outro lado do mundo, enquanto não entenderem que o que acontece na União Europeia influencia lá no outro continente, não vai andar para frente de jeito nenhum. porque tem que se pensar no todo, no coletivo. não é para cada um pensar no seu umbigo, não é isso que o cosmo e a espiritualidade estão pedindo de nós. Pelo contrário, a gente tem que entender que você vê aí a pandemia. Ah, sabe como é que eu previ a pandemia? Eu fui na casa da minha ex-cunhada, ela estava com uma cadela lá cheia de carrapato. Aí, meu filho foi de tênis, quando voltou para casa, levou um monte de carrapato para casa, o translado da praga, eu tenho um cachorro, né? Aí que eu entendi a pandemia, porque eu nem conhecia esse nome pandemia, eu chamei de epidemia. Epidemia. É, que a gente nunca tinha vivido, né? É, eu não conhecia, não conhecia. Então, assim, o que está sendo cobrado de nós é realmente a unificação em termos de preocupação. Pensar no meio ambiente, pensar em todos os seres vivos, porque o que adianta? Um continente está lá com pessoas morrendo com doenças evitáveis, morrendo de fome. Nós temos vários conflitos bélicos hoje em dia, só se fala em Rússia e Ucrânia, tem o Iêmen, tem, enfim, vários conflitos, e só se fala em Rússia e Ucrânia, porque é dentro da Europa. É, eu não conhecia, não conhecia, não conhecia, não conhecia. É, eu não conhecia, não conhecia, não conhecia, não conhecia. É, eu não conhecia, não conhecia.